Oi, caro aluno, caro aluno, estamos aqui uma vez de volta. Eu sou o professor Paulo Sérgio, do cursinho Renfio, da cadeira de Humanidades. Estou aqui para comentar com você mais uma questão da competência 3. 3, competência 3, Estado e Direito. E você encontra aí no seu faz ciclo uma questãozinha que fala sobre a iniciativa dos jornalistas daqui do Estado de São Paulo, abaixo-assinado esse, que foi entregue ao Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo, exatamente no ano de 1975. Eu lembro a você que em 1975, ainda estávamos sob o regime da ditadura militar. E foi nesse ano que aconteceu o assassinato do jornalista Vladimir Herzog. E esse jornalista foi executado nos porões da repressão militar que tomou conta do Brasil, exatamente entre os anos 60 e até a primeira metade dos anos 80. Podemos dizer que a imprensa no Brasil, ela praticamente ficou amordaçada. Ela não podia exatamente fazer qualquer crítica, qualquer denúncia, ou publicar matérias que revelassem exatamente o que acontecia nesses obscuros anos da ditadura militar. Então, esse jornalista foi executado e é interessante que o assassinato dele no porão foi, lá do Doicode, como se fosse o quê? Um suicídio. E anos mais tarde fizeram investigação, o Ministério Público, por pressão da Justiça, fez essa investigação e a conclusão final é que ele foi exatamente assassinado por aqueles que comungaram com o regime militar. Logicamente que o grupo de jornalistas, como diz aqui essa questão, a análise dessa medida do jornalista indica o quê? Indica que eles estão buscando o quê? A busca da verdade, buscar a verdade dos fatos, não aquilo que foi publicado por determinação do regime militar. Então, você pode marcar a alternativa correta a letra E. Segundo o jornalista, havia uma grande expectativa de investigação dos culpados. E somente agora que saiu o resultado final, já depois de anos que realmente houve uma execução e não um suicídio. Então, você pode marcar a letra E. É isso aí. Não esqueça de acessar o nosso site www.guenem.org.br para que você possa acompanhar a correção com a equipe de professores do curso de refio sobre as questões do Enem. São mais de 1.500 questões te esperando para você exatamente acompanhar desse processo. Ok? Daqui a pouco a gente volta para mais uma questão de Estado e Direito. Estreito. 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 Estreito.